E aí, pessoal, beleza? André Bona, aqui mais um vídeo para o canal Blog Valor. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a teoria moderna de portfólios. Bom, que história é essa de teoria moderna de portfólios? Na verdade, existe um estudioso chamado Marco Witz, que ele desenvolveu, sei lá, acho que em 1959, alguma coisa assim, bem antigo, um modelo de cálculo de risco de ativos financeiros. Então, ele apresentou um modelo onde seria possível calcular o risco de um ativo financeiro baseado na volatilidade. Então, baseado em estatística, você tinha essa situação. E aí, a partir disso aí, vários estudos foram desenvolvidos e um deles gerou a teoria moderna de portfólios. Inclusive, o Marco Witz recebeu depois o prêmio Nobel, em 1990. Mas aí a questão é a seguinte, uma vez que isso foi desenvolvido, a possibilidade de você calcular o risco de uma carteira ou de qualquer ativo financeiro, então, começou-se a desenvolver uma teoria de decisão de investimento que pudesse ser racional. Então, partindo de um pressuposto de racionalidade, que o investidor tomaria uma decisão racional, todas as decisões de investimento se baseariam diretamente na relação risco-retorno. E aí você tem aquela situação que, se dois investimentos, por exemplo, têm o mesmo retorno possível, ou não o retorno possível, mas têm o mesmo risco, os dois têm o mesmo risco, você vai naquele de melhor retorno. Ou se os dois têm o mesmo retorno, você vai naquele de menor risco. Então, que a decisão racional se baseie nisso, em você ter essa situação de escolha de risco frente a risco-retorno. E daí você tem os componentes da teoria de portfólio moderno se desenhando. Então, penso o seguinte, dentro desse conceito, quando eu vou montar um portfólio, uma carteira de investimentos, na teoria do portfólio moderno eu vou considerar algumas coisas, como a diversificação é uma delas, é importante a diversificação. Deixa eu ver... Tem o conceito de retorno esperado, o do próprio risco, que é o cálculo também. E tem um conceito que é de fronteira eficiente. O que seria essa fronteira eficiente? Bom, primeira coisa, imagine que, uma vez que você tem a relação risco-retorno, e que os ativos vão ter retornos aleatórios, né, e que você vai conseguir medir o risco de cada um desses ativos, a ideia é que você, por meio da diversificação, você construa uma carteira. E que essa carteira, ela tenha, justamente, uma relação risco-retorno na composição com todos esses investimentos individualmente, de maneira ponderada, que vai te dar um retorno final. Então, nesse caso, você avalia, não os investimentos individualmente, mas a composição dessa carteira total, né. Seria, grotescamente, seria como se você pensasse num time de futebol jogando, né. Às vezes você tem um cara que joga no meio-campo que é bom, às vezes tem um atacante que é mais ou menos, zagueiro e tal, não sei o quê, mas no final, você tem um conjunto ali que entrega o resultado. Mais ou menos, em grotescas palavras, seria isso aí, tá. Então, você começa a olhar a relação total da carteira, o risco total da carteira e a expectativa total da carteira. E aí, isso vai gerar uma situação onde cada investidor individualmente tem uma sensibilidade a risco, né. Se eu tenho uma sensibilidade a risco maior, eu tolero um risco maior na minha carteira. Então, eu almejo uma rentabilidade maior. Se eu tolero um risco menor, então cada investidor individualmente vai ter que encontrar o grau de risco que está disposto a ocorrer. E a história da fronteira eficiente seria, né, é, na verdade, uma curva, né, dentro de um eixo X e Y, onde você tem daqui uma rentabilidade num ativo livre de risco, né, sei lá, Tesouro Direto, Taxa Selig no Brasil, CDI. E aqui você tem essa curva onde você pode aumentar a sua rentabilidade aqui, nesse eixo, na medida que você vai aumentando o risco. Então, você tem essa curva aqui. E aí, essa fronteira eficiente é uma curva onde, que vai tangenciar essa relação risco-retorno, de maneira que, dentro daquela fronteira eficiente, você tem o que se chama de uma alocação eficiente, onde ali o risco que você corre e o retorno almejado estão compatíveis. Então, por exemplo, eu não posso querer ter um investimento de altíssimo risco com baixo retorno. Eu não posso querer ter um investimento de altíssimo retorno com baixo risco, ele não existe. Então, na fronteira eficiente, você vai posicionar a sua carteira, que é a junção de todos os ativos com os seus níveis de risco e volatilidade individuais e suas expectativas de retorno, fazer uma pizza, né? E nessa pizza, ou nessa composição desse time, igual time futebol, você vai ter um ponto, que é a sua carteira, nesse gráfico. Ah, a minha carteira corre tal risco para buscar tal retorno. Então, ali faz sentido. Às vezes, você pode olhar para trás e ver uma carteira que correu muito risco e entregou um retorno muito baixo. Pô, essa relação risco-retorno não faz sentido. Estou correndo muito risco para baixo retorno. Então, esse é o estudo que acaba se desenvolvendo na teoria moderna de portfólios, e a ideia de você sempre estar calibrando os seus investimentos, considerando o risco, considerando o potencial de retorno, e essa composição que vai te colocar dentro do que seria uma relação risco-retorno eficiente para aquilo que você quer. Aí, daí, entra a análise de perfil do investidor, por exemplo. Uma vez que as instituições financeiras façam aquela análise, aquilo, em tese, serviria para você construir um portfólio que seja adequado àquela relação risco-retorno de cada investidor, e aí você monta a sua carteira. Então, a teoria moderna de portfólios, resumidamente, vocês podem ir no Google, pesquisar mais, mas ela se baseia nisso, se baseia na diversificação dos ativos, na aleatoriedade dos resultados ativos, da volatilidade deles, e que você fazendo as combinações de vários ativos numa única carteira, você tem uma relação risco-retorno, que, se estiver dentro da fronteira eficiente, está adequada. Então, é muito normal, é muito comum, inclusive, quando você vai fazer um trabalho com algum especialista em investimentos, um consultor, um assessor de investimentos, o pessoal mais de alta renda faz isso com mais frequência, né? Você pega e pega uma carteira de um investidor, calcula aquela carteira dele, vê como é que foi o desempenho daquela carteira, o risco assumido frente ao retorno entregue, e você posiciona aquilo dentro desse gráfico para ver se a relação risco-retorno está compatível ou não, e faz ajustes ali para colocar ela dentro o mais próximo possível da fronteira eficiente. Então, essa é uma forma de você fazer a distribuição do seu portfólio, entendeu? Muitos robôs advisors utilizam a teoria moderna de portfólios para fazer isso. Toda vez que você tem uma análise de perfil de risco, está um pouco associado a essa dinâmica também, não totalmente, mas pode estar associado, e que é a percepção de risco do investidor que vai fazer com que os determinados produtos sejam adequados ou não a ele, né? Então, a teoria moderna se baseia nesses fatores aí, tá? Bom, então eu queria dar essa visão geral para vocês, da teoria moderna de portfólio, que é excelente, é uma coisa maravilhosa, muito estruturada, muito bem pensada, você faz os cálculos estatísticos todos, desvio padrão, variância, aquela coisa toda, e você tem lá um portfólio que vai sendo reajustado para alcançar a melhor performance e proteger de risco. Ok, beleza. Esse vídeo de hoje acaba aqui, mas eu vou fazer um vídeo na sequência, marretando essa teoria de portfólios, fazendo, na verdade, o contraponto para você também analisar e ver aquilo que você tem que pensar. Pô, mas peraí, tem esses aspectos aqui que a teoria do portfólio pode não contemplar. Beleza? Então, no próximo vídeo, porrada na teoria moderna de portfólio. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.